O amigo de verdade vai sempre fazer questão de te incluir nos programas dele, de estar do seu lado e querer fazer as coisas com você. Tudo bem, não vai querer fazer o tempo todo. Ninguém realmente precisa ficar colado o tempo todo. Mas amigo de verdade não te coloca pra baixo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu perguntei na live de sábado se vocês tinham interesse que eu falasse sobre amizade abusiva. E vocês falaram que sim. Algumas pessoas falaram que eu tenho amigos abusivos e eu quero falar sim sobre isso. Então hoje nós vamos conversar sobre amigos abusivos. Não é um tema lá muito feliz da gente falar, mas é importantíssimo da gente conversar sobre. Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha, compartilha, compartilha e vamos embora pro vídeo. Bom, na live, como eu estava falando, pra quem não sabe, eu estou fazendo live todos os sábados falando sobre os fatos da semana. E tá bombando, então você não perca que sábado 8h30 da noite sempre tem live falando sobre os fatos da semana. Mas teve um fato que aconteceu durante a live que me impressionou muito. Teve um menino que ele falou que ele teve um amigo, que o amigo dele batia nele e era uma pessoa muito abusiva com ele. Só que ele ficou com muito medo de contar pra mãe dele, porque esse amigo era muito engraçado, muito divertido e ele até convidou ele pra uma festa. A amizade tá na vida da gente, ela acontece na vida da gente, pra ter pessoas que nos ajudem e nos acrescentem alguma coisa. Os amigos estão sempre do nosso lado pra serem aquelas pessoas com quem a gente pode contar. Amigo não tem que ser mãe, não tem que ser pai. Amigo tem que ser amigo. Não tem que ser aquela pessoa que passa pano pra você quando o amigo fala alguma besteira. Não tem que ser aquela pessoa que te julga, que fala que você fez isso ou aquilo. Amigo tem que tá ali pra te ouvir e te aconselhar da melhor forma possível. Existem pessoas que tem problemas e que não sabem aconselhar, é o que mais existe no mundo. Só que as pessoas que são suas amigas de verdade, elas vão ouvir os seus problemas, vão se importar com os seus problemas e mesmo que elas não saibam o que falar e o que fazer, elas vão tá ali pra você e por você. O que que é um amigo abusivo? Um amigo abusivo é aquele amigo que tá sempre te colocando pra baixo. Pra quem viu Gossip Girls, eu tô vendo Gossip Girls agora, gente. Eu nunca tinha visto antes, eu comecei a ver porque me deu vontade. E eu tô vendo a amizade da Serena e da Blair. A Blair é extrema representante de uma amiga abusiva. A Serena é uma menina linda, é uma menina que todo mundo gosta. Ela tem tudo pra brilhar e ela tá sempre se diminuindo por causa das inseguranças da Blair. O melhor amigo ou um amigo especial não tem que jogar as inseguranças dele em cima de você. O seu amigo vai tá ali pra te ouvir, pra te ajudar e não pra te colocar pra baixo. Se você tem aquele amigo que fica assim... Ah, mas você é muito bonita de coração, não importa o seu exterior, você é muito bonita por dentro. Nossa, mas você só reclama e o tempo todo você reclama, não aguento mais ouvir os seus problemas. Ai, mas você também só passa vergonha, né? Você não pode ver uma vergonha que você já quer passar. Eu não tenho que te chamar pra tudo, você tem a sua vida e eu tenho a minha. Falar isso dessa forma com um amigo não é uma forma de amizade. Amigo que é amigo de verdade não tem que te tirar da vida dele dessa forma. O amigo de verdade, ele vai te chamar naturalmente pra fazer as coisas. Ele não vai julgar você e ele vai ouvir os seus problemas com todo prazer. Mesmo que ele esteja com muitos problemas. E se ele achar que você tá passando um pouquinho do limite, porque você pode sim tá com uma carga pesada, uma energia pesada em você, o amigo de verdade vai chegar e falar Olha, vamos pensar melhor, vamos conversar melhor, você tá com uma energia pesada. Você não acha que se a gente pensar em coisas mais alegres, mais leves, a vida vai melhorar pra você. Vamos fazer isso juntos. O amigo de verdade vai sempre fazer questão de te incluir nos programas dele, de estar do seu lado e querer fazer as coisas com você. Tudo bem, não vai querer fazer o tempo todo. Ninguém realmente precisa ficar colado o tempo todo. Mas amigo de verdade, não te coloca pra baixo. E você não merece uma pessoa do seu lado que fique te colocando pra baixo o tempo todo. Pessoas abusivas, elas querem que você se sinta mal igual que elas se sentem. Elas são altamente tóxicas e elas querem que você esteja na mesma vibração mental delas. Elas estão no buraco e elas querem arrastar você pro buraco junto com elas. Porque é isso que uma pessoa abusiva faz. Ela não suporta ver as pessoas brilharem. Ela é uma pessoa, muitas vezes, extremamente invejosa. É uma pessoa que não compartilha do sucesso alheio. Por isso que eu usei o exemplo da Blair, de Gossip Girls. Porque ela é uma personagem que ela não suporta ver o brilho dos outros. Aí muita gente fala, Ah, mas essas pessoas podem ter alguns problemas. Alguma pessoa pode ter feito algo de ruim na vida delas. E elas ficaram assim por causa da vida. Não é o seu papel educar e nem fazer ninguém se salvar. Nós não somos super-heróis. Isso eu aprendi na marra. As pessoas precisam aprender a se salvar sozinhas. Isso acontece muito em relacionamento também. Muitas pessoas acham que elas estão ali pra salvar o outro. Porque o outro precisa desesperadamente delas. Isso é uma síndrome de super-herói absurda. As pessoas precisam crescer e evoluir sozinhas. Com você ou sem você, elas vão agir da mesma forma. Não é diferente pra um namorado, pra uma namorada. Ou pra um amigo ou pra uma amiga. A pessoa precisa aprender a evoluir. A tratar as pessoas melhor. E a parar de competir com todo mundo. A pessoa abusiva realmente, muitas vezes, é muito insegura sim. É uma pessoa cheia de traumas. Só que essa pessoa precisa de terapia. Precisa de tratamento. E ela não precisa que você fique mostrando a ela o que ela tem que fazer. Ela precisa de ajuda profissional. E não cabe a pessoa que está sendo abusada psicologicamente ajudar essa pessoa. Porque a pessoa que está sendo abusada psicologicamente, ela está afundando junto com o outro. Muitas vezes, esse amigo abusivo pode ser uma pessoa muito divertida. Pode ser uma pessoa que compensa em outros lados. Só que se ela está desgastando o seu emocional. Se essa pessoa está tirando você do eixo. Se ela está te fazendo se sentir menor do que você é. Não permita que você se sinta assim. Porque ninguém é menor do que realmente é. Nós estamos aqui para sermos o melhor que nós podemos ser. E essas pessoas abusivas. Essas pessoas que estão ali. Muitas vezes falam que somos feios. Que somos esquisitos. Que somos chatos. Que somos grudentos. E colocam mil adjetivos negativos na gente. Não permita que essas pessoas coloquem adjetivos negativos em você. Nós não merecemos adjetivos negativos. Se você tiver algum problema. E você achar que você tem esse problema. Você trabalha ele em você. Você olha para você mesmo. E se a pessoa falar com você com carinho. Com jeito. Você escuta. Mas se a pessoa já chegar para você com sete pedras na mão. E falando como que você é. Ou como que você tem que agir. Você não merece isso. E ninguém merece isso. A gente tem que ouvir sim críticas. Mas críticas construtivas. Aquela crítica que chega para você. Olha, você está agindo assim. E não está sendo tão legal. Só que você pode agir assim e assado. E vamos fazer isso juntos. Isso é uma crítica construtiva. Agora uma crítica que já chega assim. Ah, esse batom que você está usando é horrível. Não combina com você. Ah, essa roupa não te favorece. Não está legal. Você está bem gorda. Nossa, eu sou muito bonita. Não é para você que ele está molhando. Se não fosse a sua vida, você não seria ninguém. E não é verdade. Você não depende de outra pessoa para ser o que você é. A gente não tem que depender de principalmente pessoas pequenas que acham que são superiores a tudo e a todos para nós sermos o melhor que nós podemos ser. Durante a minha vida eu tive algumas amizades abusivas. Algumas amizades que sempre estavam querendo me colocar para baixo. Amigos que na minha frente me adoravam, mas por trás viviam falando mal de mim. Viviam fazendo a minha caveira por aí. Teve gente que depois que eu me afastei começou a falar mal de mim para todo mundo. Que começou a fazer com que as pessoas acreditassem que eu fosse uma pessoa ruim. E infelizmente muitas pessoas acreditam. E se essas pessoas acreditam, elas também não eram minhas amigas. Pessoas que são suas amigas acreditam no melhor em você. E elas não vão ouvir pessoas que falam coisas negativas simplesmente porque elas acreditam em você. Elas sabem quem você é. Elas querem estar do seu lado por você ser quem você é. Então se você mesmo tem essas inseguranças, procure trabalhar elas. Procure ajuda profissional. Como eu sempre falo aqui no canal, saúde mental é tudo. Nós precisamos trabalhar a nossa saúde mental até para nós não sermos a amizade abusiva. Nós não sermos a pessoa que está colocando o outro para baixo. A gente não tem que fazer isso com ninguém. E se alguém está te colocando para baixo, se afasta dessa pessoa. Arruma novos amigos. Sempre existe uma possibilidade da gente conhecer pessoas novas. Mesmo que pareça. Não tem ninguém no meu trabalho. Não tem ninguém na minha faculdade. Não tem ninguém em lugar nenhum. Sempre aparece. Você começa a fazer um curso, começa a andar em um determinado lugar, começa a frequentar lugares que tenham pessoas que se afinem com coisas que você gosta, que você curte fazer. A gente não merece ser chaveirinho de pessoas inseguras. Porque nós somos mais do que isso. E eu aqui nesse canal, eu sempre estou tentando deixar muito claro que nós somos pessoas que merecemos o melhor sempre. Porque um dia eu já fui uma pessoa que achava que eu não era nada. Eu achava que eu era feia, que eu era chata. O pior que tinha no mundo. E hoje eu entendi o meu valor. E eu espero muito que vocês entendam o valor de vocês também. Pessoas abusivas não dependem de idade. Não dependem de momento nenhum. Elas simplesmente são abusivas. Você é uma pessoa que merece o melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até a próxima. Teve uma pessoa que falou... Teve um menino que falou que ele tinha um amigo no outro ano. Bom, gente. Amizade. Amizade. Sério? Ela tem tudo pra... Um melhor amigo não tem que julgarem se... Porque você pode estar assim com uma carga muito... Porque você pode estar assim com uma carga muito... Elas estão no buraco e elas querem arrastar você no... Por isso que eu usei o exemplo da... Por isso que eu usei o exemplo da... Por isso... Então... Então...